Música O programa Momento Jurídico está no município de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, acompanhando a inauguração da agência do sistema Saúde e Paz Servicópio. Vou falar agora com o presidente Luiz Onofre Meira, que vai nos falar a respeito desta ampliação, que de um escritório virou uma agência de atendimento aos servidores públicos estaduais do Vale dos Sinos. Que satisfação estar aqui acompanhando este momento tão importante. É um momento para nós muito representativo, porque ao inaugurarmos hoje, a nossa loja, a nossa agência de atendimento aos clientes do Vale dos Sinos, nos deixa muito satisfeitos. E, consequentemente, um novo desafio que este sistema vai implantar nessa região para buscar o seu crescimento, o seu bom atendimento, a sua qualificação dos produtos do Saúde e Paz e da cooperativa. Presidente, o público-alvo é o servidor público estadual. Sabemos que aqui no Vale dos Sinos é um contingente bem grande, não é? É, é um contingente, é um universo de servidores na região que atinge um número bastante expressivo de 20 mil servidores. Então, é essa situação, esse número é que nos desafia. E nós já estamos com um escritório funcionando aqui há praticamente dois anos, que era um escritório na Avenida Padre Adams Filho, e que funcionou por dois anos quando aqui consagramos o primeiro convênio, que é o convênio com o Hospital Regina, possibilitando que os associados da região tivessem essa possibilidade de ser atendido no Hospital Referência do Vale dos Sinos. Sim, é o Hospital de Ponta. De Ponta, com certeza de Ponta, porque o Saúde e Paz tem uma rede ampla de hospitais em todo o estado, em Porto Alegre, e na grande Porto Alegre aqui, o Regina realmente é um segmento de muita qualidade. Agora, presidente, vamos falar da loja, da agência que está sendo inaugurada. Ela vai atender o servidor público estadual associado ao sistema Saúde e Paz Servicópio. Boas instalações, não é? Foi ampliado para dar todo o atendimento e prestar toda a assistência que é necessária. É uma loja diferenciada, não é? Exatamente. Porque, geralmente, esse perfil de atendimento ao cliente, ele se estabelece num prédio comercial do quarto, quinto andar. Mas aqui, nós resolvemos buscar uma loja que nós chamamos No Chão, em que os nossos associados, os nossos futuros associados, poderão ter um acesso bem amplo. Ela está localizada na rua Lima e Silva, no centro de Novo Hamburgo. Número 144. 144, uma boa lembrança. E ao lado do shopping de Novo Hamburgo e também do metrô, de uma estação do metrô. Então, é uma situação bem localizada, que certamente vai ter uma condição de acesso muito fácil, rápido. E ali, todos os associados do Saúde e Paz e da cooperativa poderão fazer as suas negociações, as suas solicitações, que ali teremos um amplo atendimento com colaboradores qualificados, funcionários da região, para termos essa identidade bem configurada, nos objetivos que a cooperativa e o Saúde e Paz estão se propondo a fazer. Agora, tem tudo para dar certo, pois a loja foi abençoada pelo padre daqui de Novo Hamburgo, não é? Exatamente. Tivemos a presença do padre, numa solenidade informal, mas era importante. Muito importante. E necessitávamos de ter uma bênção para que esse caminho seja um caminho protegido e que seja um caminho que nos leve àquilo que nós estamos fazendo em todo o Estado, que é atendimento, qualidade no segmento da saúde, a qualidade de termos um sistema financeiro diferenciado de um sistema convencional. Então, é isso que nos deixa satisfeitos. É isso que nos deixa com uma enorme necessidade de enfrentarmos esse novo desafio. Sabemos que não é fácil hoje se estabelecer, não é fácil buscarmos novas situações de mercado, mas acredito que com o passar do tempo vai ficar consagrada essa agência, essa loja de negócio de atendimento do Saúde e Paz. E agora, como bem o padre falou, estamos no segundo tempo, recebendo convidados e autoridades, não é para comemorar esta inauguração. Exatamente. Nós recebemos a comunidade porque temos, eu acho que uma educação básica. Ninguém entra na casa de outro... Sem pedir licença. Sem pedir licença. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje. Aqui estão convidados das entidades representativas, de servidores públicos, que são mais de 40 entidades convenhadas com o Saúde e Paz com a cooperativa. E que lá, no início dessa relação, de 15 anos atrás, nós chamamos de parcerias com responsabilidade. E é isso que nós vemos mantendo. Ótimo. Cumprimentos e muito sucesso, cada vez mais. Cumprimentos e agradecimento, mais uma vez, ao momento jurídico que nos acompanha ao longo desses 15 anos de Saúde e Paz e 14 anos da cooperativa. É uma grande satisfação. Muito obrigado. Carlos Inácio Chaski, diretor administrativo da Servicop, está aqui prestigiando a inauguração desta loja do sistema Saúde e Paz Servicop. Que linda ficou a loja. A inauguração perfeita, abençoada pelo padre e agora recebendo todos os convidados. Boa noite, Regiane. Eu acho que nós estamos hoje num momento de muita felicidade, porque a gente quer transformar essa união do Saúde e Paz e da Servicop. Foram duas empresas criadas por nós, por servidores públicos, num case de sucesso aqui. Porque nós já atuamos com todo o corpo de servidores públicos de uma forma separada, mas fazendo os produtos e serviços para poder atender tanto na área da saúde como na área bancária. E agora aqui nós estamos com as duas empresas dentro do mesmo ambiente. Então a tendência, o nosso desafio, os nossos objetivos é aqui trazer um produto de qualidade tanto na saúde como na área bancária para todos. Na área financeira. Na área financeira para todos os nossos associados. O Saúde e Paz iniciou aqui através de uma sala e aí nós da Servicop acompanhamos esse trabalho aqui em Novo Hamburgo e hoje nós estamos indo para uma loja. Uma loja que vai poder... As pessoas vão passar na frente muito bem localizada e vão poder entrar ali, se associar no plano, se associar na cooperativa e obter todos os nossos produtos e serviços. Luiz Jorge Romanato, diretor financeiro da Servicop, também está aqui presente, prestigiando esta grande inauguração, neste dia tão importante para o sistema Saúde Paz Servicop, quando da inauguração da loja aqui no Vale dos Sinos. Que lindo este momento, esta inauguração abençoada pelo padre, tudo para dar certo, Romanato. Realmente, nós estamos muito felizes com esta inauguração, porque nós temos uma parceria muito grande, já de longa data entre a Servicop e o Saúde e Paz, e duas empresas que nasceram praticamente juntas, tem uma... Uma diferença de um ano. Um ano apenas. Uma tem 14 anos, a outra tem 15 anos. E já desde algum tempo atrás, alguns anos aí, nós estamos planejando o sistema, ou seja, transformar essas duas empresas num grupo, através de um sistema, onde nós temos um grande benefício de escala, porque temos condições de partilhar muitas despesas, os nossos resultados são melhores, nós ganhamos força, nós temos uma série de coisas interessantes com essa parceria, e que se concretiza através desse sistema. Então, este ano de 2014, ele tem sido recheado de bons momentos para esse sistema. E agora, hoje, nós estamos coroando aqui com a primeira loja do sistema, que em seguida vai se transformar num posto de atendimento aos nossos contribuintes, também associados e cooperativados, através da abertura da conta corrente também aqui. Então, em seguida, já vai acontecer o colocado assim. Então, nós teremos uma agência, onde vai ter a agência e mais de todo o serviço de saúde e paz, no mesmo local, né? Então, o nosso associado vai ter em dobro aqui, com mais facilidade, o nosso serviço das duas empresas. E, para nós, isso aí é excelente. Talvez seja assim a primeira de muitas, talvez nós vamos abrir no Estado. Nós queremos ir para as grandes cidades, que tem no Estado, tipo Novo Hamburgo, né? E esse é um primeiro passo, importantíssimo para nós. Com certeza, que vale dos sinos, que tem um contingente bem grande, né, de funcionários públicos estaduais. Sim, hoje nós estimamos que tem acima de 20 mil funcionários públicos. Isso já é um bom número. E também a cooperativa pretende, dentro de alguns, tem alguns anos, talvez, abrir para não funcionários públicos. Então, vai ser uma possibilidade de também levar isso aqui para quase toda a população de Novo Hamburgo. Cumprimentos a todos os que participam deste crescimento do sistema Saúde Paz Servicópio. Muito obrigado. Prazer em ouvir o Estado para vocês. Muito obrigada. Coronel Ricardi, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, também está aqui prestigiando a inauguração da nova loja do sistema Saúde Paz Servicópio. Tudo bem? Uma boa noite. Que momento importante para este sistema, o qual a Associação dos Oficiais da Brigada Militar é parceira? É, tão importante quanto para a Saúde Paz é para a Associação dos Oficiais da Brigada, como diz o Anó, a primeira parceria com responsabilidade. Nós colocamos o nosso nome, o nosso timbre, em uma parceria dessas com essa seriedade. E tem algumas palavras fundamentais, que é a prosperidade da entidade Saúde Paz, glamourizada por fazer o bem e cuidar da saúde. Então, prosperidade, bem e saúde tem tudo a ver, não rima do ponto de vista formal, linguístico, mas dá um sentimento de muita uniformidade, de muita tranquilidade. Então, eu queria só cumprimentar, gostaria de cumprimentar o Onofre, a toda a diretoria, a todos os parceiros e dizer que nós, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, nos sentimos muito honrados de estar na figura desta parceria. Ou seja, nós elencamos os parceiros com responsabilidade de Saúde Paz. Meus parabéns e que prospere cada vez mais o Saúde Paz, com núcleos no interior como esse que está se fazendo, desse atendimento à região do Vale dos Sinos, aqui na Vambulha. Daniel Traeger, gerente comercial do sistema Saúde Paz, Servicópio, vai nos falar da importância desta loja que está sendo inaugurada aqui no Vale dos Sinos para todos os servidores públicos estaduais. Tudo bem que grande momento este que está acontecendo, quando é inaugurada esta loja, que é a primeira de várias que virão pela frente. Com certeza, boa noite, obrigado pela presença. Realmente é uma noite importante, é uma conquista, isso demonstra a evolução do sistema do Saúde Paz e Servicópio, e vem possibilitar que o nosso associado tenha um atendimento diferenciado, com uma situação diferenciada, e que vem proporcionar um crescimento na própria região. A gente está muito contente, porque é uma conquista, e com certeza vamos ter um sucesso esperado. Sucesso garantido. Tudo começou com a parceria com o Hospital Regina, há dois anos. E aí surgiu o escritório de atendimento, que houve a necessidade de uma ampliação, que está sendo concretizada hoje com esta inauguração. É, com certeza. O Regina é um hospital de suma importância, a Rede Somer. A gente tem hoje aí uma gama de clientes bem interessante, praticamente é 2 mil vidas, um potencial muito grande em todo o Vale dos Sinos, mais de 20 mil associados do IP Saúde. Então, com certeza, o nosso potencial, a nossa expectativa é de crescimento, e a gente vai buscar isso, com certeza. Daniel, quais os novos projetos? Estamos em abril, iniciando o maio, não é? Quais os novos projetos do sistema Saúde Paz e Servicópio? Olha, a gente está buscando aí uma adequação a nível de mercado, as parcerias com as entidades, a gente vem reforçando cada vez mais isso. Agora a gente está perto da Copa, né? A gente está bolando aí Saúde Paz na Copa, com algumas novidades que a gente vai estar colocando também nesse sentido. Ok, então, um grande abraço e cumprimentos. Tá bom, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. José Carlos Silveira Júnior, diretor financeiro do Afocef, Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Estadual, também está aqui, porque a Afocef é parceira, não é? Do sistema Saúde Paz e Servicópio. Então, nos fale a respeito desta parceria, e a inauguração desta loja aqui no Vale dos Sinos. É, nós estamos há bastante tempo já com essa parceria com o Servicópio e Saúde Paz, e viemos prestigiar o evento, até porque temos vários colegas da região aqui do Vale dos Sinos, que agora serão melhor atendidos, já eram, serão ainda melhor atendidos com essa nova loja, então, queremos parabenizar o sistema, o Meira, o Daniel, o Guilherme, todos os nossos amigos aí. Estamos mais uma vez juntos com eles nessa nova empreitada. Sim, agora que está inaugurando em Novo Hamburgo, outras virão pelos municípios. É um crescimento grande desse sistema, que já está completando 15 anos. 15 anos Saúde Paz, 14 anos Servicópio. É, e é muito importante, porque é uma preocupação dos servidores públicos na área da saúde, nós temos uma grande preocupação em ter os colegas satisfeitos nessa área, né? Os colegas estão satisfeitos, o sindicato também está plenamente realizado. Então, para nós é muito importante, é muito eficiente o sistema, e os colegas estão, todos que fizeram e quase todos estão fazendo, estão gostando muito, então, nós temos o prazer e a satisfação de apoiar o sistema Servicópio e Saúde Paz em todos os momentos que eles necessitem desse apoio. Trabalho bem desenvolvido, não é? É certo que é garantido o sucesso. Ah, sim, o sucesso é cada vez maior e estamos, inclusive estamos agora nós, a FOSSEF e o sistema, estamos com novas parcerias, estamos implementando novos produtos, e está cada vez mais forte essa parceria entre ambas as entidades. Ok, José Carlos, foi um prazer te receber, uma boa noite, obrigada. Obrigado, boa noite. A presidente da Associação dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado, doutora Lea Aguiar, também está aqui prestigiando a inauguração desta loja do sistema Saúde Paz Servicópio. Como tu estás vendo, é a inauguração desta loja que vai tão bem atender, já atendia antes com o escritório, agora ampliado para uma loja bem localizada, que vai atender muito bem todos os seus associados. Muito feliz, porque o Servicópio e a Saúde Paz, eles vêm crescendo, a gente vem acompanhando esse crescimento, e acho que é exitoso, a região precisava, ela é uma região com muitos municípios, e necessitava de um atendimento de saúde e também de cooperativismo, da qualidade do Servicópio e do Saúde Paz. A Associação dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado foi a primeira entidade a se associar ao sistema Saúde Paz Servicópio. Cumprimentos? Então, mais uma comemoração, não é? Com certeza, e por isso estamos sempre prestigiando, continuaremos sim, porque sempre que o Saúde Paz e Servicópio derem um passo para se tornarem mais fortes, com certeza a nossa entidade de classe também estará bem servindo aos seus associados. Uma parceria muito forte. Muito forte. Excelente. Não só nas questões de saúde, mas também na questão do sistema financeiro e cooperativo que é prestado pelas duas instituições. João Odacir Hoffman, morador de Novo Hamburgo, está aqui prestigiando também esta inauguração do sistema Saúde Paz Servicópio, quando de um escritório agora é uma loja ampla, bonita e muito eficiente para atender todos os servidores públicos estaduais do Vale dos Sinos. João Odacir, o que você tem a dizer a respeito desta inauguração de hoje? Olha, eu posso dizer que eu faço parte há muitos anos do Conselho de Saúde e Paz e hoje a gente fazendo a inauguração aqui em Novo Hamburgo, foi uma ansiedade de muitos anos e hoje aqui se concretiza, porque Novo Hamburgo tem um potencial muito grande, tem muitas pessoas que estão aderindo a esse plano. e a gente sabe que o sucesso que isso vem apresentando todos esses anos de quase 15 anos de Saúde e Paz e da grandeza, da eficiência, da qualidade do seu serviço, que beneficia a toda classe de funcionalismo público, de necessidades, complementando aquilo que muitas vezes a gente não tem pelo nosso plano de saúde, de ser funcionário público. O Saúde e Paz vem completando toda essa lacuna que vem de diversas formas de atendimento, hoje Novo Hamburgo atendendo tantas pessoas, o Hospital Regina, as conquistas que o próprio sistema do Saúde e Paz vem conquistando, então a gente fica muito feliz, morador de Novo Hamburgo tendo o Saúde e Paz ao nosso lado, eu me sinto muito tranquilo, muito amparado e tenho certeza que a classe toda do funcionalismo público estadual de Novo Hamburgo, a partir de cada momento, de cada conversa, de cada adesão, todos vão multiplicar essas informações e tenho certeza que uma grande massa vai cada vez mais se sentir tranquila, tendo o Saúde e Paz ao seu lado. E é um grande conforto, não é? Muito obrigada, cumprimentos, eu te cumprimentando, cumprimento toda a comunidade do Vale dos Sinos. Ok, obrigado pela oportunidade, agradeço a vocês novamente e digo assim, o Saúde e Paz faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Então, creio que Novo Hamburgo vai ter muito sucesso e nós somos privilegiados de termos o Saúde e Paz hoje em Novo Hamburgo. Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência. Até nosso próximo encontro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho